Item 8, Processos 48.500, 16.2016, 83 e 13.13, 2016, 46. Resultado da audiência pública nº 23 de 2016, instituída com vícios a acolher subsídios e informações adicionais para o aprovamento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, a partir de 4 de julho de 2016, e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2020. O diretor relatou, o doutor José de Rosa, informe que há pedido de sustentação oral. Então, o contrato de distribuição nº 52 de 99 da Energisa estabelece a data de 4 de julho de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da condicionária. Em 19 de 4 de 2016, na 13ª reunião pública ordinária, a diretoria decidiu instaurar a audiência pública nº 23, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária dos limites DEC e FEC para o período de 2016 a 2019. E esse período de contribuição estendeu-se de 20 de abril a 19 de maio por intercâmbio documental. No dia 23 de junho, a proposta de consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições trazidas na AP, foi encaminhada a Energisa e ao Conselho de Consumidores. Em 1º dos 6, na sede dessa agência, foi realizada reunião com os representantes da empresa. E no dia 27 dos 6, foi realizada reunião com o Conselho de Consumidores para discutir a proposta final de revisão tarifária, momento em que o Conselho de Consumidores apresentou suas contribuições finais. E a SGT, por meio de nota técnico nº 212, de 2016, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Energisa. E na data de hoje, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agenda e identificou-se que não constavam inadimplência relativa às obrigações setoriais, conforme estabelecido na resolução 538, registrada em nome da Energisa Tocantins. É o relatório. Então, eu inicio convidando o doutor Antônio Davi Gouveia, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Palmas. Informando que o senhor tem até 10 minutos para fazer a sustentação oral. Bom dia a todos, senhores diretores, senhores presentes aqui. Eu, na condição de presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Palmas, portanto, representando o segmento comercial, nós não concordamos com esse aumento. Por quê? Nós temos visto aí nos relatórios anteriores o seguinte, enquanto parece que o Tocantins está na contramão da história. Enquanto outras empresas compram energia com preço mais barato, nós, o Tocantins, a empresa de lá, a Energisa Tocantins, está comprando por um valor maior. Então, diante disso aí, nós achamos que deveria ser revista essa tarifa, até porque o momento econômico que nós passamos no país, eu acho que seria de bom tamanho que a própria empresa, a Energisa, nós sabemos que eles têm margem para fazer isso, para que eles talvez pudessem também tomar atitude em reduzir essa tarifa, esse aumento de 12,81%. Dessa forma, nós achamos o seguinte, eu sei que também é uma luta que eu tenho no Conselho, como representante dessa área comercial, é o fato de, é o modelo, eu acredito que o modelo é um pouco injusto com os estados mais pobres. Ou seja, onde a densidade demográfica é menor, nós percebemos que as tarifas são maiores. Eu sei que isso, pelo que eu já aprendi até hoje nesse Conselho, é exatamente uma regra que está aí em vigor. Enquanto nós vemos Estado rico, como São Paulo, ter uma deflação de 8,10%, o Tocantins tem um aumento de 12,81%. Eu quero levar ao conhecimento dos senhores o seguinte, isso representa para nós, Estado pobre, uma implicância bastante significativa no desemprego da nossa população, que já tem um número bastante significativo, em função, eu volto a dizer, em função do momento econômico que nós estamos vivendo. E se você considerar que houve, de 2013 a agora, teve um aumento na nossa energia de 52%, enquanto que o IGPM ficou em torno de 29%, o IPCA 26, ou trocando isso aí, então a gente vê que essa diferença, ela é bastante significativa, e nesse momento ela é muito prejudicial para o Estado, gerando, assim, mais desemprego e mais dificuldade para a nossa população, que já está bastante sofrida nesse momento. Portanto, eu gostaria, se não é possível, não conheço muito bem as regras desse momento aqui, mas eu acho que se fosse possível, senhores diretores, considerarem essa, reconsiderarem essa tarifa, seria muito bem aceita, e para o bem do nosso Estado de Tocantins. Muito obrigado. Então, na sequência, convido o doutor Rudney Fonseca, presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Tocantins. Energisa Tocantins, Conselho de Consumidores de Energia Tocantins, senhor Romeu Rufino, diretor-geral da agência, senhor Jurosa, diretor, relator do nosso processo de revisão tarifária, periódica, e demais diretores, bom dia. O Conselho de Consumidores de Energia do Estado Tocantins, o CETO, se faz presente hoje, ocupando esse espaço para trazer seus entendimentos, o processo de revisão tarifária, periódica, de acordo com as suas atribuições. Espero pelo acolhimento de suas contribuições, ou melhor, justificativa em causa contrária. O processo da RTB. Gostaríamos inicialmente de destacar o cancelamento da sessão presidencial em nosso Estado. Entendemos os motivos que levaram a agência a tomar a tal decisão, muito embora difícil a aceitar, já que, que na prática, pagamos na tarifa por essa sessão, infelizmente, fomos atingidos por questões políticas, que, obviamente, não cabe a discutir aqui. A agência perdeu uma oportunidade única de entender quais os motivos questionados são investimentos realizados pela distribuidora e pelo reconhecimento na tarifa, já que, certamente, teria ouvido que a qualidade esperada com o retorno de tais investimentos não é percebida pelo consumidor toquentinense. Para o consumidor leigo, propagar documentos para enviar dentro do processo de audiência pública, praticamente é impossível, diante do tamanho da complexidade técnica do tema, porém, a oportunidade de ser ouvido teria sido a sua maior chance que acabou por não acontecer a próxima audiência. Assim, com essa contribuição, esperemos atender as reais motivos que levaram a distribuidora a usar com tanta frequência, gerando os valores onerosos para o consumidor. Aceitamos o mecanismo, válido, porém, precisamos ter certeza que não estamos sendo penalizados por uma má gestão da distribuidora, que já esse é um repasse automático para a tarifa. Essa é uma situação que deve ficar clara para o consumidor. Outro fator, impactante na definição dos índices do final da parcela da distribuidora. Na parcela B, a remuneração tem maior destaque até por conta dos investimentos que foram realizados, aumentando a base da remuneração. Entendemos a necessidade por investimento, até por termos sofrido com falta durante o periódico administrado pelo grupo. Grupo rede. Porém, quando grandes investimentos serão realizados, e o consumidor não tem a devida percepção da melhoria na qualidade, acreditamos que há algo errado. Os indicadores DEC e FEC mostram essa percepção, a verdadeira, principalmente no último ano. Compreendemos que os investimentos para a melhoria de qualidade podem levar tempo para ter resultado, mas nessas condições, nada mais é justo do que eles também não sejam reconhecidos totalmente de imediato condicionamento de seu reconhecimento na tarifa aos resultados efetivos. Eu estou voltando aqui, parece que estou fazendo o serviço ao inverso aqui. Então, pode continuar lá. É o índice que reflete na realidade econômica. Isso. E, por fim, em se consolidando os números em discussão, os índices serão para acentuar ainda mais a crise em nosso Estado. Pode-se observar que, a partir de 2013, com a MP 579 convertida na lei, a tarifa apresentada pelo comportamento muito acima dos principais indicadores inflacionários do país, em que se passa eventual corporação por qualquer outro período. Esse comportamento de crescimento precisa ser revertido sob pena de comprometer a recuperação econômica de Tocantins. Pois, como podemos observar, a partir de 2013, a curva de crescimento da tarifa tem sido acentuada e, hoje, enquanto IPCA e IGPM estão próximos aos 20 a 26, respectivamente, a tarifa acumulou 52 de aumento. Obrigado. Pela 4ª revisão tarifária periódica e energias do Tocantins, Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Tocantins. E, por fim, convido a doutora Cintia Andrade, diretora da Energias do Tocantins. Olá, bom dia a todos. Nós temos uma apresentação sobre um ponto que foi dito aqui pelo nosso Conselho de Consumidores, que é um ponto de grande relevância e, nos últimos tempos, tem tomado a pauta do setor, que é a questão da compra de energia. Então, a ideia é apresentar algumas considerações a respeito da compra de energia. Como todos sabem, o modelo atual foi concebido para que as distribuidoras contratem 100% do seu mercado, ou seja, a expansão do sistema. Ela está baseada em uma contratação de 100% do mercado cativo pelas distribuidoras, conforme disposto no Decreto 5.163. E, no caso de subcontratação ou sobrecontratação involuntária, que é aquela a qual a distribuidora não deu causa e que foi o que aconteceu nos anos de 2014 e 2015, no caso da Energias do Tocantins, as distribuidoras têm que demonstrar o máximo esforço para adequar a cobertura contratual. E esse máximo esforço não é um conceito vago, ele é um conceito estabelecido na Resolução Normativa ANEL nº 453. Então, se nós observarmos o parágrafo primeiro, aqui destacamos, que a ANEL estabelece que o máximo esforço, no caso de uma subcontratação, que foi observada na Energias do Tocantins, é que a distribuidora participe de todos os leilões e, principalmente, de todos os MCSDs, que são os mecanismos de troca entre as distribuidoras. Então, a distribuidora, ela precisa fazer esse esforço de adequar o seu nível de cobertura contratual. E isso foi feito. Então, desde que a Energias do Tocantins, desde que a Energias assumiu, a Energias do Tocantins de 2014 para cá, ela vem trabalhando, buscando reequilibrar seus contratos. Tanto que, nós realizamos no ano de 15, em junho, uma chamada pública de geração distribuída. Essa chamada pública, ela não teve nenhum ofertante em razão dos valores de PLD, que estavam elevados na época. Pedimos à agência a continuidade de um processo que já havia sido iniciado na época da intervenção de sessão de contratos, porque o grupo, o antigo Grupo Rede, ele tinha distribuidoras sobrecontratadas e, no caso da Tocantins, ela estava subcontratada. Então, nós pedimos que fosse feita uma troca entre distribuidoras e, mais importante de tudo, nós participamos de todos os leilões, todos os leilões de ajuste e de todos os MCSDs. E, além de ter, nas nossas cotas, enfim, seguindo toda a regulamentação de comercialização de energia no ambiente cativo. E aí, importa destacar que a distribuidora, nesses momentos e nesses leilões, também como é de conhecimento, ela é um agente passivo. A distribuidora, ela declara o montante que quer adquirir. Ela não define preço e, no caso de sessão, ela não define quais contratos serão cedidos. Então, se nós observarmos aqui, nesse último slide, o que aconteceu nos anos de 2014 e 2015, no quadro à direita, acima, nós observamos, no ano de 2014, uma cobertura contratual de 89% e, no ano de 2015, de 86%. Essa cobertura contratual de 86%, ela já considera todo aquele esforço que eu comentei anteriormente, que foi feito pela distribuidora para poder adequar a sua cobertura contratual. Esforço esse que, para o ano de 2015, só foi possível adquirir energia. Aí já é o quadro que está do lado esquerdo, abaixo. No leilão de energia existente, ao preço de R$148,00 por megóthora, e no MCSD de setembro e de novembro de 2015, onde foi, a energia foi trocada ao preço de R$241,00. Isso dá um preço médio de aquisição de energia em 2015 de R$179,99. Enfim, R$180,00 por megóthora. E aí, o que é importante destacar é que esses R$180,00 são melhores do que a exposição. Por quê? Caso nós não tivéssemos feito esse esforço de aquisição de energia, no leilão de energia existente no MCSD, a cobertura contratual seria de 78%. Sendo 78%, significa que a distribuidora ficaria 22% do seu mercado exposta no curto prazo. E como os senhores se lembram, o ano de 2015 foi um ano de elevados PLDs. Então, aqui nós estaríamos falando de uma exposição a um PLD médio de R$283,00 por megóthora. Então, o objetivo é demonstrar, explicar, eu concordo com os nossos consumidores, realmente não é fácil, o modelo é complexo, às vezes é até complicado poder contribuir, mas é explicar que a distribuidora observou toda a regulamentação e ela agiu de forma prudente para reequilibrar os contratos da área de concessão. Obrigada. Obrigada. Bom, senhores, quanto à colocação apenas de um ponto do Conselho de Consumidores sobre a audiência pública presencial, esse cancelamento foi motivado à época devido ao corte drástico do nosso orçamento que agora foi recomposto. Então, nós, no caso da Tocantins, de fato, eu acho que a população perdeu uma oportunidade de poder debater com a agência. Então, essa revisão tarifária periódica dessa distribuidora que compreende o reposicionamento do tarifário, do fator X da nova estrutura tarifária e, para o caso da Energiza, ela conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores 12,81%, sendo 9,99% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 13,79% em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme a tabela 1. Eu vou fazer a leitura desses pontos que estão destacados em amarelo, porque, na verdade, quando da abertura da audiência pública, nós já fizemos uma leitura de forma bastante complexa. Então, esse efeito médio 12,81% decorre principalmente do reposicionamento dos itens do custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a dada presente revisão. E a atualização desses custos das parcelas A e B contribui para um efeito médio de 16,77% ao se ter como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente continuam nas tarifas. Em relação aos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Energiza para compensar nos 12 meses subsequentes esses contribuíram para uma redução tarifária de menos 2,08%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa um aumento de menos 1,89% na atual revisão. Desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido para o consumidor de 12,81% representa a conjugação desses movimentos tarifários assim explicitados. E no gráfico 1 ele apresenta os principais itens de custos que contribuem para o efeito médio. Então o principal aliás são dois na verdade é o custo da aquisição de energia e a distribuição. e também nós temos uma decisão em favor dos associados da Brace contra os efeitos de liminares que concede a isenção do pagamento de parcelas controversas do encargo tarifário da CDE conforme deliberado pela diretoria colegiada dessa agência em reunião pública de 14 de junho de 16 foi reformulada a decisão de repassar a perda de arrecadação correspondente aos demais consumidores de energia sem proteção judicial passando a refletir na execução orçamentária do fundo setorial e consequentemente nos reembolsos efetuados aos beneficiários cujos gastos estão sendo contestados na justiça com isso os cálculos reajudos das revisões tarifárias das distribuidoras também não serão mais afetados pelos efeitos das liminares para a operacionalização dessa decisão conforme o cônjuge do despacho 1576 de 16 a distribuidora foi autorizada a modular as cotas mensais da CDE a serem pagas da Eletrobras descontando a perda de arrecadação do encargo decorrente das liminares quanto ao reposicionamento tarifário na tabela 2 ela explicita todo o movimento da revisão tarifária que no caso da parcela A que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica e as atividades de transmissão e as de geração de energia inclusive geração própria e nessa parcela o custo dos encargos setoriais impactou positivamente no reposicionamento tarifário em 0,76% e desencargo destaca-se a elevação da previsão de gastos com o encargo de energia de reserva com efeito de 1,58% em virtude do início do período de suprimento do 15º leilão de energia de reserva também merece ênfase a cota da CDE uso paga por todos os agentes que atendem consumidores finais cativos e livres do sistema interligado nacional a cota definida para energias da Tocantins impactou na revisão em menos 1% ressalta-se ainda o impacto do custo com a compra de energia de 9,58% e tal resultado decorrer do aumento da contratação de energia provenendo dos leilões de energia existentes via MCSD a um preço unitário acima do custo médio e ao longo dos anos 14 e 15 a energias da Tocantins ficou exposta ao mercado de curto prazo de janeiro a setembro de 15 a empresa precisou adquirir energia no curto prazo é correspondente a 18% da carga real da concessionária e para reverter a situação em atendimento ao disposto da lei 10.848 que em seu artigo segundo estabelece obrigação para a distribuidora garantir o atendimento da totalidade do seu mercado mediante contratação regulada a energias da Tocantins participou das declarações do MCSD mensais e troca livres para reduzir a exposição contratual tendo sucesso somente em novembro de 15 quando a empresa passou de uma situação de exposição para sobrecontratação mensal cuja sobra de energia entre outubro de 15 e março de 16 passou a corresponder 14.7% da sua carga real como a energia adquirida no MCSD provei principalmente do 13 leilão de energia por quantidade a um preço unitário de 270.81 reais por megawatt hora que quando atualizada para a data de revisão corresponde a 320.12 reais por megawatt hora o resultado foi o aumento dos custos de compra de energia observado no atual processo tarifário e a tabela abaixo de detalhes os produtos que foram adquiridos do MCSD em novembro de 15 então nessa tabela nós temos todos os produtos que foram adquiridos e as quantidades de megawatts e os valores de cada um dos leilões agora eu vou ao item 33 contribui ainda para o aumento do custo das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia de potência objeto do leilão 12 de 15 que no último processo tarifário tem um preço de reparo de 33.34 reais por megawatt hora e no atual processo a cobertura tarifária econômica está em torno de 60 reais por megawatt hora o que reflete o preço teto resultando das receitas estabelecidas no edital referente a cada usina e esse gráfico ilustra bem o efeito das tarifas na modalidade de aquisição de energia então o que mais impactou foi a energia existente CCAR de quantidade em torno de 5.7 e as cotas da lei na ordem de 1.87 por cento e na tabela 4 nós temos esse detalhamento da compra de energia que sofreu um aumento médio no mix da empresa de 150 reais para 184.87 da ordem de 22.88 por cento no item 38 que no caso da energia da Tocantins por se tratar da empresa com nível de perdas não técnico inferior a 7,5% do mercado de baixa tensão propõe-se que seja adotada como ponto de partida no caso das perdas a média praticada pela empresa nos últimos 4 anos de serviço o qual quando ajustado ao mercado faturado corresponde a 5,29% e também por ser considerado como empresa eficiente no combate às perdas propõe-se como meta para o final do ciclo o mesmo percentual de 5,29% sem estabelecimento de uma trajetória de redução de perdas e no que tange às perdas técnicas essas foram calculadas levando em consideração as características do sistema de distribuição da condicionária como ponto de injeção e consumo de energia elétrica do tipo de transformadores e o referencial de perdas técnicas é calculado pelo percentual de energia injetada e no caso da energiza tocantins o valor das perdas técnicas será de 10,73% sobre a energia injetada agora no item 45 sobre os ativos a SFF destacou que a energia da tocantins ainda não concluiu o processo de implantação do manual de contabilidade em razão de falhas ocorridas na gestão do antigo controlador em razão disso a fiscalização para fins de validação da base de remuneração do quarto ciclo de revisão tarifária da energiza tocantins identificou inconsistência no processamento das baixas da base blindada tais como diversos ativos da BB3 que não foram baixados no terceiro ciclo e sim no primeiro e segundo ciclo itens que a empresa considerou como erro de implantação da resolução 367 mesmo que vários deles estejam encontrados na BB3 ativos com datas de imobilização do terceiro ciclo foram baixados no primeiro ciclo e vice-versa imobilizados que foram baixados por partes distribuídas nos ciclos como por exemplo o imobilizado 161-035-349-01 unidade de chave fusível que teve 0,56% baixado no primeiro ciclo e 0,44% baixado no terceiro ciclo entre outras todavia com a assunção da empresa do grupo de energiza o controle patrimonial da energiza tocantins está em vias de ser concluído e os equívocos contidos nos arquivos com baixos manifestados pela fiscalizada serão saneados tendo exposto a SFF recomendou a diretoria colegiada da agência que se aprove provisoriamente a base blindada da energia da tocantins permitindo que se reajuste tarifário subsequente uma revisão desses valores já que a condicionária concluirá nesse interstício a implantação do manual de contabilidade a fim de que não haja prejuízo no equilíbrio econômico-financeiro com o que concordo a empresa na verdade o grupo energiza ela subiu bem no meio do período de revisão tarifária e ela não conseguiu concluir a tempo a implantação total desse manual e isso prejudica sob maneira na verdade a validação da base e na tabela 5 nós temos os componentes financeiros considerados nesse processo tarifário e assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras para a energia da tocantins em relação às competências julho 16 e julho 17 será de 4.136.726 reais e 8 centavos e esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados entre julho de 15 e junho de 16 quanto ao fator x para o caso da energia da tocantins nessa revisão será no componente PD de 1.83 e o componente 3 e menos 0.49 e desse modo o fator x a ser considerado no reajuste da energia da tocantins até a próxima revisão tarifária será de 1.34% que deverá ainda ser somado ao componente que é definido em cada processo de reajuste e quanto a comparação entre a proposta da audiência pública e o resultado final é na audiência pública que nós fizemos a abertura ela estava na ordem do efeito médio a ser percebido do consumidor de 16.36% e ela sofreu uma redução de aproximadamente 3.55% para 12.81% e os itens mais representativos que levaram a essa alteração dos valores submetidos à audiência foram a CDE o uso da mesma forma do que o outro processo anterior lido pelo diretor que representa uma variação de menos 0,21% em relação ao que foi apresentado na abertura da audiência pública devido principalmente a nova cota CDE a uso estabelecida na resolução de 2077 de 7 de julho a remuneração que contribui para uma variação de menos 1,19% no resultado final segundo informações do memorando 343 da SFF e os componentes financeiros do processo atual uma variação negativa de 1,15% do qual se destaca a retirada do financeiro da ajuste Abrace conforme o conto do despacho 1576-16 bem como o fato de que muitos doces financeiros lançados nos cálculos da AP foram provisórios e esses gráficos 3 e 4 abaixo apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da distribuidora e eu vou me ater ao gráfico 4 que trata contributos da receita contributos que no caso da Energiza o custo da energia é da ordem de 31,2% de transmissão 1,4% os encargos setorais 10,7% o custo da distribuição 31,2% e os tributos de 25,5% e o gráfico 5 ilustre a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 9 anos bem abaixo da variação do IGPM e do IPCA se vocês puderem observar ela sempre nesses últimos 9 anos ela sempre percorreu uma trajetória bastante abaixo do IPCA e do IGPM embora que a tarifa da Energiza Tocantino do grupo B1 não seja das mais baratas a ordem 525,74% mas o IPCA nesse período ele sofreu uma variação bem mais acentuada quanto a definição dos limites dos indicadores DEC-FEC a Energiza Tocantins no que tange eu estou aqui nesse gráfico 7 ao ao FEC o limite ela tem se mostrado que está bastante comportada abaixo mas o DEC ela ainda está no ano de 2014 ela chegou a ficar próxima ao limite no ano de 2015 ela está um pouco acima a empresa ela está dentro daquele plano de acompanhamento da agência para que ela tome todas as ações necessárias para que ela volte a atingir os índices abaixo dos limites pré-estabelecidos no item 67 sobre as compensações efetuadas pela Energiza Tocantins lembro que a distribuidora passou por plano de recuperação após transferência do controle acionário e conforme previsto nas resoluções autorizativas 524 de 2012 e 4.463 de 2013 os recursos das compensações foram destinados para a realização de investimento na área de concessão até 4 de julho 2016 início da quarta revisão tarifária a tabela 7 apresenta os valores pagos em número de compensações efetuadas pela Energiza no período de 2012 a 2014 então de 2014 até agora 2016 esses valores que seriam compensados foram aplicados na melhoria da qualidade do serviço então fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos em tela voto pela aprovação dos resultados detalhados da forma das resoluções anexas fim de homologar provisoriamente o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energiza Tocantins a vigorar a partir de 4 de julho 2016 que conduz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12.81% sendo 9.99% para os consumidores em alta tensão e 13.79% para os consumidores em baixa tensão a eventual variação da receita decorrendo da diferença entre os valores provisórios e o definitivo deverá ser corrigida no reajuste tarifário anual de 4 de julho de 2017 fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicar aos consumidores e usuários da Energiza Tocantins estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo aprovar o valor de previsão anual dos encargos serviços de sistema e de energia de reserva aprovar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Energiza Tocantins de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar o componente PD do fator X de 1,83 fixar o componente T do fator X de menos 0,49% fixar os indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2017 a 20 a ser observado pela Energiza Tocantins e fixar o referencial regulatório de perdas de Energiza para os reajustes 2017 a 2019 conforme essa tabela abaixo que no caso de perdas técnicas se mantém constante em 10,73% e as não técnicas em 5,29% além disso determinar as áreas SRM e EGT que no processo em que serão homologados os valores de exposições contratuais involuntárias referentes aos anos civis 2015 e 2016 seja avaliada a gestão da Energiza Tocantins referente à contratação de energia é o voto em discussão tem aqui também alguns comentários com relação ao que foi objeto de sustentação oral primeiro pela câmara de CDL lá de Tocantins de gente logista houve de fato uma enfim nesse horizonte que está comparado aqui a tarifa da Energiza Tocantins ela de fato pela característica do mercado ela sempre esteve num patamar das mais altas acima da média ainda que realmente olhando a janela o horizonte que a gente compara está lá no item 61 do voto do relator ela teve um comportamento de uma variação abaixo do que variou o IPCA e o IGPM então ela teve um crescimento menor do que a variação desses dois índices é claro que ela é de novo uma tarifa ainda alta dada a característica do mercado e uma das questões que realmente foi aqui comentada é a questão do custo de energia é claro que o mix da Tocantins lá não é dos mais altos custos de energia não ele já foi até mais alto porque tinha um conjunto de contrato bilateral bastante caro hoje ela não está sendo impactada como foram as demais empresas por exemplo a Eletropaulo e a Cossel que deliberamos anteriormente porque uma das razões lá da redução importante é a questão da energia de Itaipu que houve no ano de 2016 uma redução importante como a Tocantins não tem a energia de Itaipu cota de Itaipu ela não é beneficiada digamos assim com essa redução importante mas evidentemente não foi também onerada no ano de 2015 como todas as demais foram a outra questão é um cargo setorial a CDE ela também não foi impactada na mesma intensidade das demais porque a região paga proporcionalmente menos CDE então quando ela reduz ela também reduz proporcionalmente menos essa também foi uma das razões que a parcelar no caso da energia de Itaipu não houve uma redução tão significativa e soma-se a isso a questão do custo da energia lá no gráfico do item 35 que o doutor jurosa já comentou mas só ressaltando dois pontos primeiro a energia tocantins tem um volume de cotas importante lembram que a cota teve uma majoração importante para o ano 2016 dado aquela modalidade de licitação das usinas que venceram a concessão com a cobrança do bônus de concessão que onerou de maneira importante o custo das cotas como ela não foi neutralizada pela redução de Itaipu como outras foram ela então aumentou o mix por essa razão é uma das razões outra razão é o crescimento da energia lá de Angra 1 e 2 também que todas as demais tiveram aqui teve e a questão do contrato no leilão que foi realizado no final do ano passado que aí na linha que foi colocada pela sustentação oral pela representante da empresa de fato a concessionária tem um grau de liberdade muito limitado na gestão da contratação ela é obrigada a declarar sua necessidade no leilão e aí a energia que é ofertada ela tem que comprar então realmente o custo de energia aqui não foi uma redução como nas demais pelo contrário foi um aumento basicamente por essas razões a outra questão que foi abordada e o doutor jurosa já comentou diz respeito a não realização da sessão presencial da audiência pública infelizmente concordamos com a consideração que foi feita pelo conselho de consumidor na época nós também lamentamos ter que cancelar mas se deu num momento em que de fato a ANEL não teve outra alternativa claro que recentemente isso foi resolvido mas já numa data que não era mais possível retomar essa ideia de fazer sessão presencial e de fato eu já presidi sessões presenciais de processo tarifário lá em Palmas e realmente a sociedade participa de maneira efetiva foi de fato uma pena que não tenha sido possível fazer essa sessão presencial a questão da melhoria do que foi também abordado pelo conselho consumidor que tem realmente um volume de investimento importante isso impactou também o processo tarifário e não houve por parte da sociedade lá do conselho a percepção de uma melhoria proporcional na qualidade eu entendo que é aqui se olharmos lá o gráfico daquela trajetória da qualidade que está no item 63 que compara a trajetória do limite com o apurado de fato a energia exatocantins na época o grupo rede vinha numa trajetória no que diz respeito ao DEC de apurar acima do limite mas numa trajetória decrescente eu acho que ele está acompanhando a curva e de fato os investimentos acabam não surtindo um efeito assim tão imediato uma certa defasagem entre o investimento feito e a melhoria da qualidade mas a trajetória aqui aponta numa necessidade de redução e está no que diz respeito ao DEC muito próximo de atingir o padrão de qualidade o limite estabelecido e o FEC já está na média apurando dentro do limite estabelecido e o FEC eu diria que até tem mais correlação direta com o investimento o DEC tem um componente de custo operacional mais significativo bem o doutor Jurosa também comentou que a que eu já falei também que a trajetória do processo tarifário ele está abaixo da variação do GPM do IPCA e tem a tarifa de 525 claro que nesse momento que a maioria das empresas está tendo um aumento muito pequeno e boa parte delas até uma redução tarifária a energia da Tocantins está numa contramão disso mas se olhar o gráfico lá do item 61 ela também não experimentou o aumento tão expressivo que as demais empresas tiveram ano passado então a curva ficou mais comportada se olhar num horizonte mais amplo que eu acho que é o que deve ser feito ela teve um comportamento até mais discreto que as demais porque ela não oscilou como foi o caso da Eletropaulo e da Cossel que nós deveríamos anteriormente então ainda que seja uma tarifa um pouco mais alta dada a característica de novo do seu mercado o aumento ela num período mais largo ela tem esse comportamento bem abaixo do IPCA e do IGP-M evidente que também nos incomoda ter um processo que tem um aumento dessa dessa ordem e por último eu queria também fazer um comentário que de fato o modelo chamado modelo setorial coloca um conjunto de regras que como foi reconhecido pelo representante do conselho não está ao alcance da ANEL fazer uma política tarifária então de fato um Estado que tem um poder aquisitivo talvez mais baixo um desafio de desenvolvimento maior mas o modelo é esse quer dizer o equilíbrio econômico-financeiro tem que ser alcançado no âmbito da própria concessão exceto algum subsídio cruzado que tem então esse é o modelo estabelecido em lei em regulamento e no próprio contrato de concessão nós não temos realmente como fazer diferente nós temos que fazer o processo tarifário observando estritamente esse conjunto de regras estabelecido acho que era isso os comentários que então em votação eu volto com o relator eu também volto com o relator também acompanho o relator também volto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por homologar provisoriamente dado a questão da base de remuneração o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Energisa Tocantins distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de 4 de julho de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,81% sendo 9,99% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,79% para os consumidores conectados em baixa tensão eventual variação de receita decorrente da diferença entre os valores provisórios e o definitivo quando vier a aprovação da base de remuneração deverá ser corrigida no reajuste tarifário do próximo ano 2017 fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a Energiza Tocantins de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária fixar os componentes PD e T do fator X o PD em 1,83 e o T em menos 0,49% fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período 2017-2020 fixar o referencial regulatório das perdas de energia para os reajustos também 2017-2019 sendo as perdas técnicas de 10,73% para esse horizonte e as perdas não técnicas de 5,29% determinar as áreas SRM e SGT que no processo em que serão homologados os valores da exposição contratuais involuntárias referentes aos anos civis de 2015 e 2016 seja avaliada a gestão da energia dos tocantinos referente a contratação de energia isso para classificar como voluntário ou involuntário próximo item da pauta e aí e aí e aí